O Procon Goiás realizou uma pesquisa de preços e identificou uma diferença de preços de até 141,73% no valor dos itens anunciados na promoção da Black Friday. O levantamento foi realizado entre os dias 18 e 21 de novembro em 10 sites. A data é realizada oficialmente na última sexta-feira do mês de novembro e está entre as cinco datas com maiores vendas do comércio ao lado do Natal, do Dia das Mães, do Dia das Crianças, do Dia dos Pais. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a expectativa é que a campanha movimente mais de 4 bilhões de reais, a maior da história. Wellington Felipe, repórter, TV Brasil de Norte a Sul. O Procon Goiás